Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje uma dica poderosa para você acabar com as pragas das suas plantas como tomate, no pimentão ou nas pimenteiras. Então vem comigo que é uma dica bem simples e você vai utilizar apenas dois produtos. Antes de um vídeo, se você gosta de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e marca alguém aí nos comentários. Vem comigo! E tudo que você vai precisar é de um litro de água, detergente neutro, tá gente? Importante seja neutro. E vinagre de álcool, vinagre de álcool ou de maçã. E agora bem simples, como que a gente vai fazer? Uma colher cheia de detergente. Aqui. E duas colherzinhas de café de vinagre de álcool. Só isso pessoal, você vai mexer bem. Pessoal, enquanto eu vou misturando bem aqui, vai comentando que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te mandar um super abraço. Prontinho pessoal, já está bem misturado. Agora vamos pegar um burrifador ou pulverizador. Prontinho pessoal. 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 E prontinho, vamos aplicar na hora mais fria do dia, no final da tarde ou de manhã bem cedinho. Só vim aqui e borrifar bem nas folhas. Faz isso umas duas vezes por semana e depois uma vez por semana de maneira preventiva. E desse jeito você vai acabar com todas as pragas da sua horta. Gostou da dica? Segue, curte, compartilha!